E aqui eu, antes de cerrar minha fala, quando eu fui lá no GT, no grupo de transição, quando o presidente Lula falou o que a gente queria, quando a, desculpa por ser ignorante bruto, quando a Guajajara mandou calar a boca, ela mandou calar a boca por todos esses problemáticos que nós temos aqui. Mas eu, um indígena, um boletor, um povo indígena, estamos na luta, estamos na resistência para fazer por dias melhores para o nosso município e para as comunidades. Obrigado, meu Deus, obrigado a todos os que ouviram. Legenda por Sônia Ruberti